Maria, aiô, oba, 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 sal, perfeito Maria, aiô, oba, oba, oba Mais que nada, sai da minha frente que eu quero passar Porque esse samba está animado e o que eu quero é salvar Esse samba é o misto de maracatu O que eu quero é samba de preto velho Samba de preto duro Mais que nada, sai da minha frente que eu quero é salvar E são legal, você não vai querer que eu chegue no final O que eu quero é salvar Sim, sei lá, quebra-cudo, mulher Suzi, a primeira pra minha filha Mas esse samba é o misto de maracatu Universal, samba de preto velho Samba de preto duro Mais que nada, o samba como esse tão legal é o tema Opa, 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 oba, oba Chegue no final Opa, opa, oba, oba Maria, aiô, oba, oba, oba Mais que nada, sai da minha frente que eu quero passar Opa, esse samba está animado e o que eu quero é sambar O que eu quero é sambar O que é sambar Esse samba que é misto de maracatu Universal, samba de preto velho Samba de preto duro Mais que nada, tem nada Samba como esse tão legal é o tema Opa, 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 oba Porque de novo é nada Venha, 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 venha Opa, opa, oba, oba Samba de preto duro Opa, opa, oba 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 Opa, opa Samba, opa Opa, opa, oba Salve, salve Valeu, Marquinhos